Um software nacional capaz de processar dados de diversas fontes e apresentá-los em uma única tela para o controlador de voo nos aeroportos. É o sistema sagitário que vai dar mais segurança aos passageiros. No sistema antigo, o tráfego aéreo era controlado por radares. Agora são cinco diferentes tipos de sensores. Há sensores embarcados, sensores satelitais, os próprios sensores radares que nós já temos, O novo sistema vai permitir um maior número de aeronaves no espaço aéreo. Eu passo com cinco sensores a ter muito mais segurança, podendo sim receber um volume maior de aeronaves, de tráfego, em virtude disso. Na tela, o operador de tráfego aéreo vai ter mais informações disponibilizadas. O novo software é tecnologia brasileira. O sagitário já foi implantado em Curitiba, no Paraná, e em Recife, Pernambuco, que controla voos internacionais para a África e Europa. Brasília será a próxima cidade a operar o novo sistema, em novembro. A previsão é de que até o final de 2012, todos os voos do Brasil serão realizados sobre o novo sistema de controle do espaço aéreo. Foram investidos 24 milhões de reais em desenvolvimento tecnológico e treinamento.